Fala galera, beleza? Slipper aqui, sejam bem-vindos a mais um vídeo no canal. Hoje eu estou transportando aqui com o nosso Ketsal de transporte, esses três rex aqui até o obelisco azul. Vocês vão ver o que eu estou imaginando fazer. Essa atitude que eu estou tomando é para ajudar no controle da população dos dinos do servidor. Como vocês sabem, pela terceira vez já, nós atingimos o limite inicialmente de 4 mil dinos tamados, depois eu subi para 5 mil, já atingimos e eu já coloquei em 5,5 de novo. Então, para controlar um pouco essa população de dinos, eu estou levando esses aqui para serem eliminados. São rex da primeira geração minha e eu vou eliminar eles em grande estilo, como vocês vão acompanhar no decorrer desse vídeo. Tenho outros para buscar lá. Ao todo vão ser 9 rex e, se eu não me engano, 6 espinos, que eu vou estar trazendo até aqui ao obelisco azul, para nós enfrentar um dos boss do jogo. E o boss que a gente vai enfrentar é o dragão. Isso mesmo, o dragão, o que é considerado o boss mais difícil do jogo. Essa parte da logística eu vou acelerar um pouco, porque isso é chato de vocês ficarem acompanhando. Mas eu quero deixar no vídeo, só para deixar claro para vocês que eu procurei fazer da forma de jogo mesmo, sem fazer TP, sem acelerar nada. A única coisa que eu vou usar é o modo God. Olha só o status dos meus rex aqui. Eu vou usar o modo God para a gente poder gerar o conteúdo até o final. Então vamos lá, vamos dar uma aceleradinha nessa parte da logística, de trazer os dinos até aqui e se preparar para a arena do dragão. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Beleza, galera. Estamos de volta aqui. Agora vamos encaminhar então com o meu piteiro ali para o obelisco azul, aguardar o Jean, talvez ele já esteja lá, e levar os dinossauros então para dentro do portal para a gente chegar lá na arena e enfrentar o dragão. Aqui a gente optou em ir com o God mod ativo para, digamos assim, não morrer logo na chegada, que esse dragão ali é muito difícil, ele tem um milhão de vidas, se eu não me engano, como vocês vão ver no decorrer do vídeo ali, e então a gente vai ter que usar o God mod, porque é simplesmente impossível de matar ele. Vou fazer um corte rápido aqui e volto quando tiver tudo organizado para acionar o portal. Beleza, galera. De volta aqui, então, é chegado o momento de sumonar o dragão. Vamos lá. Vai gerar o portal aqui. Sobrou uns artefatos ali, depois a gente recolhe eles. E olha só, nascendo o portal aqui. Vamos lá, esperar. Aqui a gente, eu acho que eu já estou com o God mod ativo. Estamos aqui, então, no portal. Vamos, primeiro de tudo, desatolar esses rex aqui. Eita, já tomou uma dano e já perdi uma armadura. Será que eu não estou com o God mod ativo? Bom, se eu não tiver, logo, logo eu descubro. Está ali o bichão, olha. Eita, bala nele. Eita, baixou o volume aqui da música. Essas músicas do boss é sempre alta. Então, eu tenho que me lembrar de quando eu vier aqui, sempre baixar antes de chegar aqui. Eita, baixou o volume aqui da música. Aconteceu alguma coisa aqui. Estamos pegando fogo. Olha só, no cá. Está pegando fogo o Slipper. Se eu não tivesse com o God mod ativo aqui, eu já tinha falecido. É difícil trazer os rex para cima aqui e o dragão, pelo jeito, ele não pousa para a gente fazer o rex atacar ele, né? Vamos nós, metendo bala aqui nele, então. Aproveitar que estamos com o God mod. Corre. Olha só, os minions dele são piteiros e dimorfodon. Eles ficam, ele fica sumonando esses piteiros, esses dimorfodon. Opa. Acho que eu não estava com o God mod ativo. Putz. E agora? Bom. Vamos ver o que vamos fazer. Olha só, pessoal. Como o Jean ainda está lá e não está morto, ele sim estava com o God mod ativo, eu vou conseguir dar um TP para ele entrar lá dentro da arena e voltar a batalhar. Vamos lá, vamos lá, então, segue o baile. Agora já sim com o God mod ativo. Na correria aqui eu tenho que spawnar meus itens de novo, então, porque para nós poder continuar atirando nos bichos aqui. Se não, não... Obviamente, por isso que eu digo que é impossível de matar no jeito normal esse dragão aqui. Ele tem vida demais, tem esses bichos roubados demais e você tem que ter muita munição, muita arma forte. A bazuca, como vocês vão ver mais para frente no vídeo, não consegue acertar ele, porque ele fica muito pouco tempo pousado. Então, eu vou ter que usar mais um artifício que eu vou deixar para vocês verem mais adiante no vídeo. Essa narração, obviamente, eu estou fazendo depois, né? Porque a gente já sabe o que vai acontecer. Se eu tivesse dado um feio muito grande, ou se a gente não tivesse conseguido matar ele, eu nem teria trazido o vídeo para vocês. Então, eu vou fazer isso. 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 Acho que vamos ter que pedir auxílio para os universitários aqui. Olhem só o que eu estou tramando aqui. Deixa eu só buscar o comando. Deixa o G ali se divertindo enquanto isso. Pegar o comando aqui na wiki. Vamos trazer um bichão aqui para ajudar a nós a matar esse dragão. Vamos spawnar um Giga. Vai lá e ajuda a gente. Meta a bala. Fortinho, né? Vamos ajudar ele um pouquinho aqui. Cara, essa minha sniper aqui, ela é ascendante. Eu spawnei ela vermelha. É absurda a vida que tem esse dragão. Será que eu não achei vídeo na net de alguém matando ele sem ser com o God Mode ativo? Acho que deve ser meio que impossível. Mas vamos lá. Não podemos desistir, ainda tem tempo ali. Vamos continuar atirando aqui. Pelo menos o Giga fica fazendo a mão para nós ali, né? Fica matando os bichos ao redor aqui da gente, os pteiros e os de Morpho. Cair na lava. Tem mais isso para cuidar, pessoal. Olha só. Se fosse sem o God Mode ativo, eu já tinha me lascado aqui na lava. Não tem. Essa arena aqui é muito, muito, muito difícil. Eu não sei se de repente dá para entrar com o voador nela. Porque se não der para entrar com o voador, até eu vou fazer um teste uma hora dessas. Se não der para entrar com o voador, não tem como a gente realmente matar ele. O Giga spawnou um xalico ali para ajudar ele. Xalicotérium. E aí Xalicotérium. Xalicotérium. Vamos lá. Acho que vamos ter que apelar por umas armas mais fortes aqui, deixa eu ver se eu consigo botar uma, de repente, uma turret de rocket aqui ou até um próprio lança-foguetes aqui, vamos ver se a gente consegue dar umas bazucadas nele para nós tentar matar. Vamos lá. 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 Vamos tentar acertar uns rocket nela, nele, mas ele está muito louco. Parece que ele está perto, mas ele está muito longe, a gente atira na frente e olha lá, é só quando ele pousar mesmo para a gente acertar ele, tem que ficar trocando de arma, e os piteiros aqui perto ainda não dá para atirar porque vai neles, olha, parece que ele está perto, mas vocês viram o tempo que o rocket leva para chegar até ele, e ele já está lá na frente a hora que a gente atira, e sem contar que ele fica mudando toda hora, acho que tem que atirar só quando ele atirar. Olha só, só quando ele estiver pousado mesmo, aí pousou agora sim, agora acerta, olha só, ele fica muito pouco tempo no chão, Não dá tempo nem de carregar o lança-foguete, a rocket, carrega ela e ele já levantou. Vamos metendo bala nele assim mesmo, o problema é que a snarvel é oito tiros só e já tem que carregar de novo. É complicado, dragãozão. Voltei aqui, peguei com comando uma turret, só que não dá para colocá-la aqui, eu acho que teria que botar a fundação, ela tem que ficar em cima da fundação, mas dentro das arenas eu não consigo colocar construções, eu não consigo colocar fundação. Então nós vamos ter que ir na raça mesmo, vai ser no tiro e no foguete quando ele pousar. E também com o nosso amigão giganoto ali, nível 15 mil, o gigano insano que o Sleper spawnou. Bom galera, eu vou dar uma acelerada aqui no vídeo e não vou acelerar muito, vou acelerar 4x só para o vídeo não ficar muito extenso e a gente volta a hora que ele estiver mortinho da Silva. E também com o nosso amigão gigante. E aí galera, deborou, mas foi, olha lá o bichão voando. Na verdade quem matou foi o nosso giga, né? Na verdade, na verdade, na verdade, na verdade, na verdade verdadeira, foram 3 gigas 15 mil que ajudaram nós a matar esse dragão. Veio um nível 100, um dragão nível 100 para a gente, deu um azar ainda. E o Gio olhou ali no Super Spyglass dele, o bichão tinha 1 milhão e 80 mil de vida. Ou seja, para um player normal sem cheat god aqui, não tem, é impossível. Agora então a gente vai, está com o troféu aqui, está com a bandeira. Esses dois itens nós vamos manter para a gente, porque deu trabalho para a Kawaka, mesmo sendo spawnado, mesmo tendo com gold mod ativo, a gente vai manter. Mas os itens ali, rocket, turret, também as munições e as snipers, isso a gente vai dropar tudo. Então galera, esse foi o vídeo agora, como eu falei para vocês, foi mais uma forma que eu procurei encontrar de eliminar os nossos rex em grande estilo, matar os giga aqui. Ainda voltou 3 da arena, voltou 3 dos nossos rex da arena. Mas não tem problema, logo logo a gente vai visitar a Broodmother lá, está para sair amanhã a atualização do Tectier, a gente vai ter que matar boss para caramba, para nós ter os elementos para fazer as roupas do jetpack, o peitoral, a calça do Tectier, né? Então, esses outros espinos que sobraram e os rex, a gente vai usar para ir na Broodmother. Mas, dessa vez, eu vou propor para o Jean, para a gente ir sem o good mod ativo. Então, isso vai ser um outro vídeo, próximo vídeo no nosso canal aqui, a gente vai lá e eu trago para vocês. Então galera, beleza? Agradecer quem assistiu até aqui. Se você não é inscrito, se inscreva no canal. Se você gostou do vídeo, não esqueça de deixar seu like e compartilhar. Um abraço do Slipper, até a próxima e fui! Transcrição e Legendas por Querida Criança e Legendas por Querida Criança.